Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem como a nadar Se seguir no final Fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço um poema Te curto de amor Então você adormece Meu corpo Se amobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu corpo Se amobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Vou me adaptar Seu jeito Seus costumes Seus defeitos Seu ciúme e suas caras Pra quem muda lá Não precisa mudar Vou saber fazer o seu gosto Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Eu sei que o final Fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço um poema Te curto de amor Então você adormece Meu corpo Se amobrece Meu corpo E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu corpo Se amobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Sei que não precisa mudar Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar